Se você está assistindo esse vídeo agora, tenho certeza que o que eu tenho para te dizer é muito importante e vai te ajudar. Certamente você conheça alguém, ou até mesmo você, está se preparando para fazer uma das provas mais importantes da vida, o vestibular e o Enem. E você também sabe que História da Arte é um dos conteúdos que mais são cobrados nessas provas. E justamente pensando nessa demanda que eu fiz o canal Regia Rodrigues. Lá você encontra todo o conteúdo de História da Arte, desde pré-história até arte contemporânea, em vídeos dinâmicos e explicativos. É um conteúdo de qualidade, sem enrolação e totalmente gratuito. E aí, vai se preparar para essa prova ou vai deixar que seu concorrente ocupe a sua vaga? Vem comigo, se inscreva no canal e assista aos vídeos. E aí, vai se inscreva no canal e assista aos vídeos. E aí, vai se inscreva no canal e assista aos vídeos. E aí, vai se inscreva no canal e assista aos vídeos. Obrigado.